Já a social-democracia surge na Alemanha no final do século XX. Lá, o partido social-democrático alemão surge com ideias marxistas, porém, ao perceberem que os trabalhadores aceitaram o capitalismo, eles então passam a seguir o pensamento dos trabalhadores e apenas buscar reformas gradativas dentro do capitalismo. Ou seja, a social-democracia aceita o capitalismo, mas tenta corrigir falhas do sistema. A combinação é essa que acabou dando origem ao termo Estado de Bem-Estar Social. Isso porque mesmo não mantendo a luta comunista, socialista, ele tem como foco o pleno emprego, o aumento salarial dos trabalhadores, pois acredita que essa situação acaba gerando um aumento de demanda e de consumo interno, o que faz com que o país tenha um crescimento econômico. Para isso, o governo tem que ser responsável por regular o mercado e também criar leis protecionistas, como, por exemplo, o salário mínimo, uma regulação da jornada de trabalho, assim como outros direitos, como a licença maternidade e o seguro-desemprego. O Estado também assume ou participa de atividades econômicas importantes para o desenvolvimento, assim como também para o seu funcionamento, como os setores de energia e de transporte, assim como defende um sistema de saúde mais amplo e também programas habitacionais. Porém, diferentemente do socialismo, eles não se envolvem mais nas produções de bens de consumo. A justificativa para essa maior presença do Estado é que, para os sociais democratas, apenas o Estado vai ter o real interesse de atender a toda a população. Isso porque serviços privados vão atuar apenas em áreas que sejam consideradas lucrativas, ou seja, parte da população ficaria abandonada se, naquela determinada região, aquele serviço não rendesse o lucro esperado pelos empresários. O Estado também seria importante para gerar linhas de crédito, medidas que, segundo os sociais democratas, até podem gerar um déficit no primeiro momento, mas que estimulará a produção e a economia, criando, então, lucros no novo ciclo da economia. Na parte social, os sociais democratas compartilham das ideias dos progressistas em luta pela igualdade e também em defesa das minorias na busca por seus direitos. Já os críticos do progressismo e também da social democracia é de que essas ideologias se preocupam mais com a igualdade do que garantir como que isso vai acontecer ou como a economia vai crescer com isso funcionando. Além disso, os liberais, principalmente, apontam que, com muita intervenção do Estado, em termos de direitos, os grandes empresários não vão ter interesse em investir naquele país.